Agradecimento. Agradeço a todos os que nesta última década com muito esforço alimentaram seus websites com diversos fragmentos traduzidos do Perfect Works, que serviram para mim como um valioso veículo de aprendizado e motivação. Agradeço também a minha esposa pela compreensão e apoio, um obrigado também aos meus amigos de Gamers, que me motivaram perante a falta de tempo. Enorme trabalho para juntar as informações e diagramar esta publicação. Um obrigado todo especial. Como sabemos, Xenogears é o quinto capítulo da saga Xeno que se divide em seis episódios. Xenogears então ocupa o episódio quinto, sendo que os três primeiros episódios são os três Xenosagas. E para entender um pouco sobre a história da saga Xeno, é preciso esclarecer alguns fatos ocorridos bem antes de Xenogears. Quando os humanos ainda viviam no planeta Terra, prólogo 1, tudo começa em 2001 DC. A história de Xenogears começa a se desenvolver justamente no ano de 2001 DC. Neste ano, um estranho objeto foi achado enterrado no meio de extrato geológico com 4 bilhões de anos de idade. Um consórcio internacional foi montado para estudá-lo e a descoberta foi anunciada à população. Alguns cientistas acreditavam que aquele objeto era artificial, criado por alguma outra civilização e que, por sua idade estimada, deveria ser a fonte de toda a vida na Terra. Muita confusão foi criada em torno do objeto por causa das várias teorias e hipóteses apresentadas. Quando a idade do objeto foi determinada, e ela era enorme, muito maior que a idade da Terra, a confusão aumentou ainda mais. Algumas pessoas achavam que o objeto teria alguma ligação com Deus, o verdadeiro, não a arma, Deus, que ainda nem sequer sonhava em existir nesta época. Graças à grande propriedade magnética e de seu forte campo eletromagnético, este objeto foi chamado de MAN, sigla em inglês para Matéria de Magnetização Anômala. Sem resultados, os cientistas foram perdendo interesse neste objeto e alguns cientistas voluntários tomaram conta dele. Estes cientistas resolveram dar um nome ao projeto. Este nome seria, Projeto Zoar. Mesmo com o prosseguimento das pesquisas, nada foi descoberto sobre o que seria o MAN e o que eles estariam fazendo ali. 500 anos depois, entre outros fatos obscuros, o planeta Terra começa a mudar suas características graças à idade dele do Sol. Então, em 2510 DC, a população da Terra se prepara para deixar seu planeta. É criada a Pivot Machine Academy, que tinha como objetivo organizar a fuga da Terra. Neste mesmo ano o calendário é substituído, é criada uma nova era, a Era TC ou Transcendental a Cristo. Em 2526 DC ou 16TC a população abandona a Terra e a cela, para que ninguém jamais volte lá. O nome Terra deixa de ser usado, e nosso planeta passa a ser conhecido como Velha Jerusalém. Prólogo 2, 500 anos depois, entre outros fatos obscuros, o planeta Terra começa a mudar suas características graças à idade dele do Sol. Então, em 2510 DC, a população da Terra se prepara para deixar seu planeta. É criada a Pivot Machine Academy, que tinha como objetivo organizar a fuga da Terra. Neste mesmo ano o calendário é substituído, é criada uma nova era. A Era TC ou Transcendental a Cristo. Em 2526 DC ou 16TC a população abandona a Terra e a cela, para que ninguém jamais volte lá. O nome Terra deixa de ser usado, e nosso planeta passa a ser conhecido como Velha Jerusalém. Prólogo 3, a Nova Jerusalém em 294 TC. Depois de quase 250 anos vagando no espaço, os humanos encontram um planeta que tem condições de abrigá-los. Este planeta está localizado numa das estrelas da constelação de Sagitário, a nebulosa estelar M24 da Via Láctea. Este planeta passa a ser chamado Nova Jerusalém, e os humanos começam a colonizá-lo. Um ano depois é criada a Star Cluster Federation e Nova Jerusalém é sua primeira sede. A Pivot Machine Academy juntou-se a Star Cluster Federation e uma eleição para se decidir o líder desta federação foi chamada. Daí em diante Nova Jerusalém passa a ser a base da qual os humanos começam a conquista do espaço. E por 4.500 anos a Star Cluster Federation vai se estabelecer sem problemas pela Via Láctea. Prólogo 4, Deus. Tudo ia bem, até que, em 4743 TC, uma nave que pertencia à frota que havia deixado velha Jerusa, lém que carregava membros de um secto religioso foi encontrada vagando no espaço. Não havia nada dentro dela, a não ser uma relíquia de velha Jerusalém, algo que havia sido deixado para trás. Uma, que era estudado pelo, Projeto Zoar. Os trabalhos de pesquisa sobre o MAM recomeçaram da onde haviam parado, e criam a Penomenon Actualization Theory. Após a formulação desta teoria, o MAM passou a ter prioridade máxima nas pesquisas, e seu velho nome foi readotado. Projeto Zoar. Ao mesmo tempo, a Guerra Cósmica, Cosmovar, se intensificava na Star Cluster Federation. Esta é uma guerra entre os humanos e os Gnosis, uma raça alienígena semi-transparente e muito difícil de ser combatida. Os eventos desta guerra e os outros fatos descritos sob este capítulo aparecem em Xenozaga, episódio 1, que é o episódio 1º da saga de Xenogears. A Penomenon Actualization Theory é então testada em um planeta usando o MAM. Graças a uma falha desconhecida, segue-se uma grande explosão, e o único remanescente do planeta é o próprio MAM, que vaga pelo espaço. Um ano depois, em 4766 TC, é construído o Kadomone, que seria um computador capaz de controlar a energia do MAM. Seu núcleo seria a Persona, uma entidade biológica, que aparece em Xenogears é o primeiro, Deus, aquela criatura com asas. O Projeto, Deus, uma arma interplanetária superpoderosa estava em desenvolvimento há muito tempo, e agora, Deus, adotaria o Zoar, como sua fonte de energia, formando uma tríade. Zoar, fornecendo energia, Kadomone controlando o Zoar, e Deus, como o destino de todo esse poder. Então, em 4767 TC, um teste foi marcado. Seria feito no planeta Mictan 04B da galáxia NGC 6744, ou seja, o quarto planeta do sistema Mictan da galáxia citada. A letra B indica que ele tem condições de habitação. Quando, Deus, foi conectado no MAM, outro acidente aconteceu e, Deus, saiu de controle, foram enviadas tropas para Mictan 04B. Um massacre aconteceu, pois os militares não esperavam que, Deus, tivesse tanto poder. Com muita luta, Deus, foi detido. Suas partes foram então separadas, seladas e colocadas a bordo da Eldridge, uma nave de 100 quilômetros de extensão por 42 quilômetros de envergadura. Também foram colocados dentro dela o Kadomone, Zoar, e os sobreviventes de Mictan 04B, em número de mais ou menos 1, 2 milhão, entre eles, Abel. Foi agendado então o transporte e abandono de Deus, em um planeta deserto. No mesmo ano, em meio ao transporte de, Deus, sucessivas falhas ocorrem na Eldridge. Deus, reinicia o programa e se conecta a Kadomone barra, Zoar, que compunham os sistemas da nave. A partir daí, Deus, assume o controle de Razael, que é o computador central da nave, e adquire controle total sobre a Eldridge. Deus, abre um vormole para a velha Jerusalém, no filme de entrada, a oficial da Eldridge fala coordenadas. NX 128 ES, 061, tema em Planete. E parece que ele pretende atacar o velho planeta Terra. Não se sabe porquê, mas a Terra deve permanecer intocada. Talvez ainda existam alguns fatos não contados em Xenogelars, o comandante da Eldridge não pode permitir que, Deus, alcance seus objetivos. Ele então ordena a evacuação da nave e, manualmente, separa o módulo de navegação da nave. Não, ele não usa a autodestruição da nave. Desse modo, Deus, não consegue mover a nave, e ela cai em um planeta próximo. A nave começa a se desintegrar ou entrar na atmosfera, e apenas as partes com o navegador próprio, como o Kadomone, conseguem entrar calmamente na atmosfera. A parte principal da nave, onde, Deus, estava, cai no oceano. O sistema Kadomone separa o módulo do Zoar, antes que a parte principal da nave afundasse, salvando-o. Prólogo 5, um novo começo. A contagem de tempo recomeça, e estamos no ano zero. A, persona, que é o núcleo do sistema Kadomone, executa o sistema Ava do programa-chave Elhain, e cria a primeira forma de vida inteligente deste planeta, que é o planeta de Xenogelars. Elhain é criada a partir da vontade da, existência ondular. Mas ela é gerada pelo Kadomone. Desta forma a Elhain é um ser ambíguo, que está do lado de, Deus, e da, existência ondular. Mas, Deus, é dominante de Elhain original, ela passa a ser a Miang original. Miang, então, gera Caim. A partir dos animos, que fazem parte da composição de, Deus, Kadomone gera os doze, ministros de Gazel. Depois de gerar Caim, a Miang original se separa em duas, Elhain e Miang. Isso acontece graças à vontade da, existência ondular, e a vontade de Abel que, ao entrar em contato com a, existência ondular, expressou sua vontade por uma mãe. Ela, então, se torna a, mãe, do, contato, responsável por guiá-lo na dura tarefa de libertar a, existência ondular. E Miang se torna a, guardiã, da humanidade, responsável por cuidar para que ela seguisse os espaços determinados por, Deus. Diga-se de passagem, Caim criou os primeiros humanos com partes de animos de, Deus, partes que seriam consideradas menos nunes. Prólogo 6 O fim do começo Caim e seus servos matam Abel e Elhain. Apesar de não sabermos porquê, podemos imaginar que é graças ao fato do, contato, e da, mãe, estarem do lado da, existência ondular, e atrapalharem os planos de, Deus. Desta forma acabam a primeira encarnação da, mãe, e do, contato. Prólogo 7 A era Zebulim não é especificado exatamente quando a humanidade alcançou esta era, mas é certo que em 6053 ela já iniciava sua decadência. Guiada por Caim, a humanidade alcançava o maior nível tecnológico desde A chegada no planeta de Xenogêers. Mas graças a um defeito genético que se encontrava em quase toda a população as pessoas tinham uma média de vida de 30 anos e não podiam deixar descendentes. Nesse meio tempo nascem Kim Kazin e Elhain, as encarnações do, contato, e da, mãe, daquela civilização, e a segunda encarnação da história. Em 6071 Kim entra na universidade e é admitido pelo departamento de medicina, onde se gradua em 6075, mas continua estudando na pós-graduação. Dois anos depois ele apresenta sua pesquisa, um método de reestruturamento genético usando máquinas moleculares, que era seu campo de pesquisa. Sua pesquisa se fundamentava na criação de um compartimento para o má, sou o vessel, que seria um corpo composto de nanomáquinas. Também sugeria a alt-ração genética usando nanomáquinas. Mas Kim foi expulso logo após apresentar sua tese, com a alegação de que suas pesquisas seriam uma blasfêmia e um contra a intenção de Deus. Não a arma, Deus, mas o Deus. Kim então larga sua vida de pesquisador e segue carreira como médico no departamento de medicina. Em 6079 ele conhece Lya Yin, que trabalhava como enfermeira no departamento de medicina. Mas em 6078 Myang decide que a humanidade está muito defeituosa para ser usada como complemento de Deus, e resolve expurgá-la do planeta. Para isso, ela resolveu promover uma guerra nuclear. Sendo esposa do ministro de Relações Exteriores de Zeboim, ela manipula seu marido de modo a causar uma guerra. Quando a guerra estoura, uma milícia chamada Ravine se forma dentro de Zeboim e começa a lutar contra o governo. Em 6081, esta milícia ataca e destrói uma usina de geração de energia do governo, causando um grande blackout. Por causa deste blackout, Kim perde um de seus pacientes, este fato pode ser visto no jogo, quando se vai à civilização Zeboim com a emeralda. Neste mesmo ano Myang descobre as experiências com nanotecnologia feitas por Kim, e acha que aquilo pode ser valioso para avançar artificialmente a evolução humana, e deixá-los mais próximos do ponto para serem usados como partes de Deus. Myang então constrói e dá para Kim um laboratório para uso em suas pesquisas de nanotecnologia. No dia de ação de graças de 6092, próximo ao fim do ano, Kim cria a emeralda. A Ravine faz contato continuamente com Kim, mas ele não aceita os convites de se juntar a eles. Os convites se repetem, até que Kim descobre que a Ravine quer a emeralda para usá-la como um soldado. Ao mesmo tempo, Kim descobre as intenções de Myang. Temendo que Kim se recuse a continuar as experiências, Myang manda uma contingente das forças especiais para tomar o laboratório. Os soldados matam ele e a Ine Kim sela para sempre o laboratório onde está a emeralda. Kim provavelmente é morto após isso, mas não se vê isso no jogo. A guerra nuclear explode completamente logo após estes acidentes. Quase toda a humanidade é destruída, em torno de 90%, por bombas nucleares e armas biológicas. Os 10% restantes se refugiam na Masdur River Facility, aquele lugar cheio de mísseis usado no jogo para lançar os nano-ascendlers na atmosfera, da onde assistem um inverno nuclear, causado pela poeira que se encontra no ar, o afundamento da civilização Zeboim e o fim de quase todas as espécies existentes. Algumas espécies que estavam em laboratórios da Zeboim, como os chuchus, fogem e ocupam o planeta, junto com os animais que restaram. A humanidade começa então a se reconstruir. Prólogo 8, Apogeu de Nizã, Shevat Solaris, O secto de Nizã mais de 3 mil anos depois da civilização encontra-se em franca ascendência. Em 9088 uma mulher chamada Doriel exibe poderes de Eter. Estes poderes eram muito raros naquela época, já que estes poderes fazem parte do nível de desenvolvimento evolutivo dos seres humanos, surgindo apenas na Aki, les mais evoluídos. A Doriel estava muito à frente do seu tempo, pois tinha poderes consideráveis. Na Aki, lá época o secto de Nizã era pequeno, tinha apenas alcance local. Mas a Doriel foi dita como escolhida de Deus e adotada como pontífice da religião de Nizã. A partir daí com a ajuda de Kuzel Raudeca, monarca de Nimrod, os ensinamentos de Nizã se tornaram famosos no mundo inteiro. Daí em diante foi decidido que as sucessoras de Adoriel seriam mulheres com grande poder de Eter. Prólogo 9, A construção de Etrenan que em 9.164 é fundada na ação de Solaris, guiada por Caim e seus subordinados. Desde os primórdios da civilização Caim e os ministros Gazel, fizeram o povo pensar que eles eram deuses. O povo então, os obedecia cegamente. Pelo menos a maioria. Etrenan, capital de Solaris que voa sobre o oceano, é construída com restos da Eldridge. Esta posição, no oceano, era primordial, já que os protegia de ataques dos outros países. Os quatro, Guedes, que produzem energia para o escudo protetor de Solaris, também são desenvolvidos e fazem este país ficar fora do alcance até mesmo de Shevat. Solaris é governado por Caim, Miang e os doze membros do, Ministério Gazel. Todos eles têm um único objetivo, que é ressuscitar a, Deus. No entanto, eles divergem aos métodos. Caim às vezes liberava os humanos de seu destino. No futuro, durante o jogo de Xenogers, Caim está inclinado a não permitir que, Deus, ressuscite. Miangava quer que, Deus, ressuscite de uma modo puro e natural. Sem o uso de métodos artificiais, se vê aí como Miang era a mais perfeita encarnação da vontade de, Deus. Sempre agindo para ele, e para isso ela reseta a humanidade cada vez que ela acha que métodos artificiais foram muito usados. Já os membros do, Ministério Gazel, além de ressuscitarem, Deus, desenvolveram uma vontade de usar o pode dele para dominar o mundo. Portanto eles querem ressuscitar, Deus, o quanto antes para poderem dominar o mundo, e o universo inteiro, como eles mesmos dizem durante o jogo. Mas, apesar das diferenças, todos cooperam para a volta de, Deus, apesar dos conflitos. Prólogo 10 Os planos de Solaris Naquela época, logo após a construção de Etrenant, Solaris começa a controlar os outros países. Apenas Shevat, o país mais poderoso da superfície, mantém um pé atrás em relação a Solaris. Nesta época Nisa e Nimrod estão se desenvolvendo e continuam aos pés de Solaris. É nessa época que os, Soylent Systems, e o M, Malak, Plan é criado. O, M Plan, era basicamente o seguinte. Com seu poderio militar, Solaris abduziria, Lams, e os levaria para os, Soylent Systems, bases que tinham como objetivo converter estes seres humanos em matéria orgânica para uso no, Malak em Deus. Que seriam as armas de curto alcance usadas por, Deus, e para uso na própria reconstituição de, Deus. Dos, Soylent Systems, saem os, Veus, que, geralmente, eram enviados à Terra para testes de performance. Os, Veus, derrotados eram levados de volta a Solaris e de seus corpos era feito carne moída, que servia de comida para os habitantes de Solaris. Solaris começa a preparar a vinda de, Deus. Os, Soylent Systems, são instalados por toda a superfície, e, os, Ministros Gazel, começam a procurar as, Anima Helix, e a dominação dos países é consumada. Agora só falta esperar pela, Mãe, e, Deus, já poderá voltar. Prólogo 11, Nimrod em 9226 Shevat se estabelece sobre a Torre de Babel. Na mesma época, em 9300, Nimrod é fundado entre as regiões de Kislev e Havê, que ainda não existiam. Nimrod cresce e se estabelece como o maior país de Ignas, perdendo em poder apenas para Shevat e Solaris. Em 9440, Kuzel Raudeca assume como o quinto rei de Nimrod e estabelece a dinastia Raudeca. Kuzel era um grande apoiador do secto de Nizã, e graças a ele esta religião alcançou todo o planeta, se tornando a principal religião daquela época. No entanto, assim como a maioria dos governantes daquela época, Kuzel queria obter mais poder. Ao saber disso, o secto de Nizã rompeu com Nimrod, e isso acabaria por causar, em 9490, o fim da dinastia Raudeca com a morte de Kuzel num assassinato premeditado. Prólogo 12, o pré-guerra em 9458, após ter negociado com o secto de Nizã, o bispo Penel fundaria seu monastério. Em 9465, Krelin nasce, e em 9469, Rony e René e Fátima nascem. Em 9465, Lacan nasce na região onde mais tarde seria construída a vila de Laã. Seis anos depois, seus pais morrem. Elayin também nasce neste ano, sendo a filha do meio da família Ashira. Elayin foi adotada aos sete anos pelo bispo Penel. Apesar de sua pouca idade, sua habilidade de ter não tinha precedentes, e ela foi selecionada como uma das possíveis sucessoras de Adoriel. Mais ou menos nesta época, Elayin ficou muito doente e se mudou para o Monastério Ashira, que havia se transformado em um centro médico e que ficava perto da região onde Lacan morava. Lá ela conheceu a terceira encarnação do Contato. Foi nesta época que Lacan foi convidado para pintar o retrato de Elayin. Quando Elayin e Lacan tinham treze anos, o rei de Nimrod arquitetou um plano para matar o bispo Penel. O assassino contratado foi ninguém menos que Krelian. Ele conseguiu matar o bispo, mas não teve coragem de matar a pequena Elayin. A mãe desaparece por sete anos. Em 9.493 Lacan foge de sua cidade por causa dos problemas políticos que ela vem enfrentando. Sete anos depois de ter sumido, Elayin reaparece. Sua candidatura para a Olimoterov Nizam é revista e, graças a seu grande poder de ter o seu passado como fervorosa seguidora do bispo Penel, ela é eleita a nova Olimoterov Nizam aos 20 anos. Neste mesmo ano a Catedral de Nizam é construída e uma reforma nos ensinamentos de Nizam é feita por Elayin, que recém adotaram o nome de Sopia. Além disso, já Pekiline é escolhida como conselheira de Sopia e se torna a primeira Greate Moterov Nizam, cargo que viria a ser ocupado por Marguerite Fátima no futuro. Ainda neste ano o exército de defesas de Nizam é montado e crelancialista. Em 9.496 Lacan e Sopia se encontram no Monastério Ashira. Neste mesmo ano as nações terrestres se unem para lutar contra a opressão de Solaris. Shevat é escolhido como líder. Logo após, a guerra se inicia. Prólogo 13 A Grande Guerra originalmente Nizam era uma nação neutra, assim como Rony e René e Fátima, que eram os líderes de uma caravana comercial. Mas a posição neutra de Nizam ficou comprometida, assim como a dos irmãos Fátima, que, ao fornecerem armas e equipamentos para Nizam, deixaram de ser neutros. Assim Nizam, Shevat, Nimrod, que já estavam em decadência, as nações pequenas e a caravana comercial passaram a constituir a rebelião. Durante a guerra os soldados feridos eram enviados a Nizam, assim como a maioria dos refugiados, já que Sopia era muito preocupada com o bem-estar de seus cidadãos. Foi nesta época que Lacan foi chamado para pintar o retrato de Sopia. Os países pequenos passaram a agir sob comando de Nizam e, consequentemente, de Sopia. Com todas essas pessoas dando apoio a Nizam, este país rivalizou em poder com Shevat. A guerra ficou muito difícil para Solaris e os ministros Gazel resolveram usar Merkava, a nave que recém havia sido construída com o intuito de transportar Deus. Seu poder de fogo era devastador, e a guerra virou novamente contra os rebeldes. Depois de algum tempo Shevat recuperou a Excalibur dos escombros da Eldridge e a usou para responder a Merkava. Mas Shevat era sedenta por poder. Na verdade, Shevat queria derrubar Solaris apenas para poder tomar o poder para si mesmo. Quando perceberam que Nizam estava poderosa demais, decidiram que deveria ser feita alguma coisa. Entraram em contato com o ministério Gazel, e entraram num acordo. Shevat teria o controle da Terra e poderia ficar com Mion, que era sua principal inimiga. Já Solaris veria o fim da rebelião, a morte de Sopia e o ministério Gazel, se livraria de Mion, que estava atrapalhando seus planos de ressuscitar Deus. Naquele momento, Mion queria esperar por uma humanidade mais pura. Shevat então deu informações para Solaris sobre as posições das tropas de Nizam. As tropas lidera, das por Sopia foram cercadas pelo exército solariano. Para abrir um caminho para que seu exército pude se escapar, Sopia dirigiu a Excalibur em direção a Merkava e fez as duas baterem de frente, morrendo aos 25 anos. Prólogo 14 Os países na Grande Guerra Solaris Objetivo Na guerra, era se defender. Mas foram os responsáveis por ela ao tentarem dominar o mundo, e, até certo ponto, foram bem-sucedidos. Organização Nesta época Caim já tinha decidido deixar o futuro do planeta nas mãos da humanidade. Miang e o Ministério Gazel, assumem o comando político de Solaris, mas o ministério ainda é subordinado a Caim. Os ministros organizam uma busca pelas, anima Helix, mas Lacan os derrota. Shevat Objetivo Tentar conquistar o mundo, que nem o Pinho que o Cérebro. Organização Chevat liderava as tropas rebeldes. Toda a política era comandada pelos Euders de Chevat. A Rainha Zipira era a chefe de governo, mais ou menos com o rei em uma monarquia parlamentarista, e lutava junto de suas tropas como comandante das tropas. Os três sábios de Shevat, Baltazar, Gaspar e Meu Senhor, ou Taurá, eram responsáveis pela tecnologia e táticas de combate de Shevat e davam apoio à Rainha. Além disso, cada um deles se especializou em uma área, artes marciais, medicina e construção de um gear com nanomáquinas. Presumo que sejam, respectivamente, Gaspar, Malseor e Baltazar. Nisan Objetivo Defender a si mesmo aos países aliados. Mais tarde entra na guerra de corpo e alma e passa a lutar contra a opressão de Solaris. Organização Sophia era a líder, comandando toda Nisan. No entanto, Lacan era o responsável por uma guerrilha que tinha como missão a proteção de fronteiras e as missões especiais. Krellian era o comandante do exército imperial, um exército composto por monges. A maior parte deste exército estava estacionada em Shevat, e Rony e René eram os responsáveis pelas armas e outros objetos de necessidade do exército. A caravana só se junta oficialmente a Nisan mais tarde. Além disso, Lacan, Rony, René e Krellian faziam parte da equipe de elite, elite mesmo, apenas os quatro a mais outros poucos, que procurava pelas, anima Helix. Prólogo 15 O colapso de Diabolos O ano é 9.501 e a guerra entre Solaris e as outras nações continua. Miang está preso em Shevat, mas trava contato mental com Lacan. Ela tenta convencê-lo a soltá-la para que os dois possam ir a Tero, Zoar e Modifier, porque assim Lacan iria ter poder o suficiente para se vingar de Solaris. Lacan cede e os dois vão a Tero, Zoar. Lá Lacan e Zoar fazem contato, mas como Lacan ainda não estava pronto para isso, lembram-se que Fe e todas as suas personalidades se juntam instantes antes de ele adquirir todo o seu poder. Parece que o contato precisa ser feito apenas depois do contato, estar completo e com consciência plena de sua missão e poderes, e ele se transforma em Graf. Esta entidade seria mais ou menos o que é para Fe. Miang então decide resetar os humanos de novo, porque o Ministério Gazel estava planejando usar a chave de Gaetia, o que faria os seres humanos voltarem à sua forma original. Nós vemos isso no jogo quando os seres humanos começam a se transformar em criaturas estranhas depois de Fe. Usar o Masder e ver Facility para atirar antilimíters nos seres humanos, o que provocaria o ressurgimento de Deus. E Miang não concordava com isso, pois achava que a humanidade ainda não estava pronta. Para resetar os seres humanos ela ajuda Graf a usar os Diaboloscorps, que são protótipos de armas de curto alcance de Deus. Além de resetar os humanos ela ainda testaria algumas armas de Deus. Com o surgimento de uma ameaça maior, os países têm que encerrar a guerra sem haver um vence-dor e começar a combater os Diabolos. El Andvari, gear pilotado por Rony Fátima, lidera as forças de defesa Eor Veltal, pilotado por Graf lidera os Diabolos. Ao final de um ano a humanidade consegue vencer seus inimigos com a ajuda de Gidrasil IV, aquele robô rosa que usa a Gidrasil como arma. No entanto 96% da humanidade morre no processo, inclusive René Fátima, que morre ao proteger Rony de um ataque. Prólogo 16 O Renascimento Um ano depois do desastre, Nizam se reconstrói e Jacqueline, viúva de René, dá a luz a Isalda, que passa a ser a Greaty Mutterov Nizam depois de alguns anos. Em 9.505 os Epiros três sábios de Shevat restauram seu país, que sai de cima da Babel Tover e passa a voar sobre o planeta protegida por um escudo tão forte quanto o de Solaris. Em 9.510 Rony se afasta de Nizam e funda V. No mesmo ano o corpo de Lacan é executado e Graf continua vivo, possuindo o corpo de outras pessoas. Um ano depois Krellian administra nanomáquinas no corpo de Zephyr e de seus sábios, para mantê-los vivos por muito tempo, arranjadas por Solaris. Prólogo 17 A reconstrução de Solaris Depois de ser praticamente destruída, Solaris começa e se reconstruir. Krellian é chamado e monta o Sol 9.000, computador que abrigaria o Ministério Gazel. Após a reconstrução de Solaris, que era Primei, região autônoma prioridade, em seguida Ministério, Krellian e o Imperador Cain começam a bolar um plano para apagar da humanidade a memória da revolta contra Solaris, pois isso poderia causar uma nova revolta. Krellian então espalha os Limiters, que fazem com que todas as pessoas sejam incapazes de se levantar contra Solaris e desperta os poderes de Eter em algumas pessoas. Com isso todos os obstáculos para a domina, são total do mundo, haviam sido removidos e Solaris começaria um plano para controlar o mundo, mas desta vez controlar de verdade, Solaris então começa a sequestrar pessoas da superfície para usá-las como trabalhadores em Etrenanque. Estes se tornam cidadãos de terceira classe, ou abelhas operárias, como são conhecidos. Desta forma Solaris passa a possuir uma classe trabalhadora. Eles criam também os cidadãos de segunda classe, que é um artifício para fazer os de terceira classe se esforçarem para conseguirem melhorar de vida. A primeira classe é composta dos Ministros Gazel, pessoas puramente solarianas. O plano Molaque é refeito, mas com algumas mudanças. Não são mais construídos, soilentes systems, em superfície, apesar de que os existentes não foram destruídos. Habitantes da superfície Land de Veler Sol, Lams, são sequestrados e usados como cobaias em experiências. As nanomáquinas de Krellian aceleram bastante o processo. O propósito deste plano é a construção de armas para, Deus. Os humanos que falham como, Deus, são transformados em comida, adicionados de, Limiters, e distribuído para os habitantes de Solaris e os habitantes da superfície, trabalho realizado pela Etos. Aliás, Solaris cria a Etos e a Gebler, que são forças responsáveis por manter os Land de Veleros na linha. A Etos irá controlar a tecnologia e a religião, substituindo o secto de Nisa em boa parte do mundo e a Gebler irá controlar militarmente a superfície. A Etos também é responsável por perpetuar a guerra entre a Veikislev. Solaris então se organiza, criando várias agências e instituições, como os Guardian Angels, as agências para assuntos militares, assuntos financeiros, relações exteriores, etiques. Dessa forma Solaris facilmente assume o controle da superfície, enquanto Shevat se isola. Aliás, Shevat é a única nação não alcançada pelos Limiters, e isso incomoda Solaris, que tenta invadir este país, mas fala por três vezes. Prólogo 18 – Novos Heróis Em 1965 Abraham e Maria Blance têm um filho chamado Jéssia, que seria pai de Billy I. Quatro anos depois, como resultado de experiências realizadas pela Etos, o filho de Kaiser Sigmund nasce a um demi-humano, demi-humã. Para esconder que seu filho era um mutant é o Kaiser Bann e sua mulher Ana e seu filho, Ricardo, ou Rico. Em 1971 Uga, Sitã, nasce e é o nono filho de Shulkil e Rick de Al. No mesmo ano Segurdi nasce como resultado de um relacionamento do rei Edibert IV de Avey com uma mulher chamada Shauma. Karan Hansus é criado por Krellan cinco anos depois como um clone do imperador Kain. Quando Faye é confirmado como um sendo-o, com Tato, Hansus é descartado. Em 1978 Jéssia entra na Jujindim. Em 1979 morre a mãe de Rico por causa dos efeitos das experiências da Etos. Dois anos depois, em 1981, nasce em Elhain, filha de Arish Medina Von Uten, e Faye, filho de Kain e Karen Fung Vonk. Neste mesmo ano Segurdi conhece seu pai e é recrutado para as forças imperiais de Avey. Um ano depois Solaris faz uma experiência em cidadãos de terceiro classe com bactérias venenosas. O jovem Uga Rick de Al mostra habilidades especiais interessantes ao sobreviver a estas bactérias. Em 1983 Elvira, a atual Greti Mutterovny Zan, e seu marido, Francis, tem uma filha chamada Marguerite, Margir. Nesse mesmo ano Jesse Rapkel Blancet em Billy Segurdi é raptado por Solaris. Em 1985 as experiências com Faye continuam. Quando Faye é determinado como um sendo-o, com Tato, Hansus é descartado. Um menino solariano chamado Betka é então assassinado por Hansus, que assume sua identidade e entra na Jujindim. Mais tarde Hansus conheceria a mulher que se transformaria na Miang 0998. Neste mesmo ano Karen é dominada por Miang e depois de dez meses segurando seu poder. Ainda neste ano Sigurdi e Uga entram na Jujindim. Um ano depois Nicolai e Cláudia Baltazar têm sua filha, Maria e os elementos têm sua primeira formação, com Géssia, Hansus, Sigurdi e Uga. Hansus se destaca rapidamente como líder. Em 9.987 Shakan toma o poder em Havê e captura Bart Margir. Um mês depois Sigurdi foge de Solaris e, junto com Mazon, salva Bart Margir. Em 9.990 Jéssia foge de Solaris junto com sua família. Enquanto é criada a Gebler e Uga é apontado pelo Imperador Caim como um guardiã-angel. Ainda nesse ano Maria, que está na idade de 4 anos, vê sua mãe morrer. Isaac Baltazar, ou Lamambau, escapa de Solaris com Maria levando Sebsen. Um ano depois Rico se torna campeão nas batalhas de Gersen Kislev. Em 9.992 Sitã comanda a terceira tentativa de invasão a Shevat, mas falha. Géssia comanda um grupo guerrilheiro que defende Shevat. Nesse mesmo ano, nasce sua filha primeira. Um ano depois Margir assume como Gretimuterovni Zanyahu, país natal de Domínia, líder das novas elementos, é destruído por Ied. Em 9.994 L. entra para a jujente, Sitã se casa com Ui e tem sua filha Midori e Jesse assume a identidade de um agente de Shevat, Joshua Black. No ano de 9.995 a mãe de Billy é assassinada por Reaters, uma forma de veus, e ele entra para a Etos logo após a recomendação do bispo Stony. No mesmo ano a construção do Gerd Bart, de Gandier, é terminada. Um ano depois Khan recupera Fade Graf e sela sua personalidade de Ied. Durante o confronto Fade é ferido gravemente e Karen morre. Khan então leva seu filho para Lanha, onde ele deveria viver em paz, mantendo-o Ied dentro dele, mas sem que ele se manifestasse. Neste mesmo ano o Uga é mandado pelo imperador Khan para manter um olho em fé e Maria é mandada por seu avô, Isaac Baltazar, para Shevat. Em 9.997 Bart Segurde perde um dos olhos e um problema com o gerador escravo, Slav Generator de Gidrasil. Géssia, ou Joshua, seu novo nome, retorna. Um ano depois ele exibe extraordinário poder de ter ao consumir Drive, uma droga capaz de ampliar as habilidades que é feita por Solaris. Duas pessoas morrem no processo. O pai de ele larga sua posição como diretor do Soylent Systems, de Solaris. Neste mesmo ano Billy se torna um Etoni e abre o orfanato. E no ano de 9.99 uma força da Geblier liderada por Elian Volten que acaba de roubar alguns gears de que Slav aterrissa sobre Lanha enquanto é perseguida. Fei Fungvong resolve defender sua cidade entrando em um gear que, mais tarde se descobriria se chamar Vltal. A partir daqui você começa a se aventurar em Xenogêars e descobrir os segredos desse magnífico RPG. Prólogo 19 Um pouco sobre a história de Xenogêars O continente de Ignas, no hemisfério norte do planeta Aonde acontece essa magnífica história é aonde começa a desenrolar os fatos. Neste, o maior continente, uma guerra tem seguido entre dois países por centenas de anos. Ao norte do continente jaz o império de Kislev, ao sul, está o reino do deserto de Havê. A guerra durou por tanto tempo que as pessoas esqueceram-se da causa, conhecendo apenas o círculo sem fim de hostilidade e tragédias. A obsessão crônica de guerra em breve encontraria uma mudança devastadora. Isso se deveu ao Etos, uma instituição que preserva a cultura desse mundo, reparando ferramentas e armas escavadas das ruínas de uma civilização antiga. Ambos os países escavavam estas ruínas e pediam ao Etos que consertasse as descobertas, a fim de aumentar seu poder militar. As variadas armas escavadas das ruínas alteraram grandemente o desempenho do esforço de guerra, região autônoma. O resultado das batalhas entre os dois países não era mais determinado pelo combate homem-a-homem, mas por gears, máquinas de combate humanoides gigantes, que eram obtidos do interior mais profundo das ruínas. Eventualmente, depois de mudanças constantes no estado de guerra, Kislev conseguiu ficar por cima. O principal fator por trás disso estava na enorme diferença entre a quantidade de recursos enterrados no interior das suas ruínas. Mas, de repente, uma força militar misteriosa apareceu no continente de Lignas. Chamados de Gibbler, esta força decidiu fazer contato com a V. Com a ajuda desta força militar Gibbler, a V conseguiu recuperar-se de sua desesperada minoria para voltar até a fazer par com Kislev. Então, tomando vantagem de sua recém-conquistada aliança, a V começou a capturar um território após o outro de Kislev, sem mostrar qualquer indicação de diminuir sua campanha de invasão. A história começa na Vila Remota de Laonha, nos limites de Atenção.